E aí tio Chico, beleza? Oi Murilo São Bernardo do Campo, São Paulo Beijo Primeiro eu gostaria de parambelizar pelo carinho Pelo respeito, pelo cuidado que você tem ao falar sobre peso, sobrepeso e obesidade em geral No seu canal, né? Eu atualmente sou obeso mórbido, infelizmente Tô vendendo meu carro e vou fazendo a cirurgia bariátrica E em breve eu vou estar com minha motinha aí, se Deus quiser Com certeza Então, tem que cuidar da saúde sim Porque sem saúde a gente não anda de moto Sem saúde a gente não trabalha pra ter a moto E em saúde a gente não tem nada Legal ouvir isso, Murilo E mais uma vez, obrigado e parabéns pelo carinho, pelo cuidado aí que você tem Falar sobre esse assunto que é Às vezes as pessoas se chateiam, né? Mas não pode levar pro coração não Porque isso aí é coisa séria Beleza? Valeu, desculpa, passou de um minuto Um abraço Murilo, um beijo pra você Pode ter certeza que sempre eu vou levar esse assunto Eu vou falar, vou levar e vou passar esse assunto Sempre que tem um inscrito que tem obesidade, sobrepeso Ou até mesmo os que tem, os que são mais leves, né? Porque também não pense que é só o sobrepeso que pode gerar um problema As pessoas mais leves também tem problema com motos mais pesadas Mas quando a gente fala em obesidade, isso afeta muito a autoestima da pessoa Então eu sempre tomo muito cuidado, eu não faço com piada Eu não faço piada, principalmente quando eu respondo as perguntas Eu tenho uma brincadeira aqui das balanças tio Chico Que a brincadeira é uma brincadeira interna do Paulo comigo Então é uma brincadeira minha, comigo, do Paulo Porque hoje eu não tenho mais 110 quilos E o Paulo faz essa brincadeira comigo já há muito tempo Mas quando eu respondo pras pessoas que tem sobrepeso Tanto que os vídeos que eu faço do sobrepeso Eu não faço com nenhum tipo de piada, de brincadeira Porque é sério E eu gosto também muito dos meus inscritos Que eu acho muito legal O respeito que a maioria tem com esse assunto Então as pessoas comentam, dizendo Poxa, se esforça, faz o... Eu sei que é difícil, né? Não é fácil Você vê que o Murilo vai ter que fazer uma cirurgia Então é uma situação muito complicada Não é simplesmente se esforça Ter mais força de vontade Não é só isso, gente São outras coisas envolvidas Tem muitas coisas envolvidas Tem a cabeça Tem a questão psicológica Enfim, tem muita coisa Então a gente tem que lidar com essas questões De forma muito severa Porque eu sou muito severo Dizendo Não dá pra rodar de moto É perigoso Se duas pessoas estão em obesidade E querem rodar no A125 ou no A150 Não dá Ah, tio Chico, mas o baralho Não dá Você vai morrer Você vai se colocar em risco Você vai colocar outra pessoa em risco Você vai colocar outras pessoas em risco Mas ao mesmo tempo Eu vejo que os meus inscritos Eles abraçam E falam Pô, cara Faz isso Aí uma pessoa conta a história A outra conta a outra Então Enfim Sempre farei um Conteúdo Com muito respeito As pessoas que estão com sobrepeso Mas é um assunto sério E motociclismo Pra pessoas que estão com sobrepeso Dependendo da relação peso-potência das motos É uma É crítico É arriscado Então Murilo Siga Siga Persevere Seja Bem Não desista Segue com teu tratamento Vai E vai com vontade Agora Principal, cara É aqui É a cabecinha É a cabeça Porque é aqui que controla o resto Porque você pode fazer a cirurgia Pode dar tudo certo É E vai dar Mas se você não tiver aqui bem regulado Aí, cara Em questão de tempo Você pode reverter Então é aqui, cara Tratamento psicológico Autoestima lá em cima Mas é real Não é só autoestima Aquela capa Tem que ser real Você tem que estar se sentindo bem com você Ter paciência Porque as coisas não são feitas de um dia pro outro Então é isso, cara E ó Tratamento psicológico Trabalhar a cabeça Porque o corpo Ele responde a mente Tá bom? Beijo, Murilo E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado